O cooperativismo é transversal e está presente em todos os setores da economia. Por isso, reformas estruturantes como a tributária têm impacto direto nas cooperativas. E o sistema cooperativista, por meio da OCB e com apoio da Frencop, vem atuando na defesa do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, ponto fundamental para o nosso modelo. Nos últimos meses, a OCB criou um grupo de trabalho com especialistas de cada ramo para debater e propor emendas que contemplassem todas as cooperativas. Reuniu parlamentares da Frencop para se aprofundarem no tema. Buscou o Ministério da Economia, a Receita Federal, as consultorias legislativas da Câmara e do Senado para apresentar os pleitos do cooperativismo com antecedência. Participou de audiências públicas e criou materiais que explicam a importância do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. E por que fizemos tudo isso? Para que não haja uma injusta duplicidade na tributação, tanto para o cooperado quanto para a cooperativa. Isso não quer dizer que cooperativistas pagarão menos impostos, mas sim que pagarão apenas uma vez, como qualquer outro dono de negócio. Defender a adequação tributária ao ato cooperativo é preservar a segurança jurídica e a existência das cooperativas. Quer ficar por dentro de toda a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária? Acompanhe nossas redes sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil.